Oi, gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Lu Lois, sejam bem-vindos ao canal Crochê da Lu. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Assim, você vai receber todas as novidades que eu postar aqui. A videoaula de hoje é essa sainha aqui que eu fiz, que você pode utilizar como saia, colocando um forro, né, nela, ou saída de crochê, tá? Esse tamanho que eu fiz hoje é um tamanho M, mas eu tô dando as minhas sugestões da quantidade de correntinhas que você pode, como você pode fazer o tamanho P e o tamanho G, tá? Eu tô dando as minhas sugestões porque você sabe que é diferente, né, a tensão de um ponto de uma pessoa pra outra, a linha que a gente usa. Então, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, essas medidas, baseadas nessas medidas e a quantidade de correntinhas que eu tô explicando pra vocês, ok? Então, você vê mais ou menos o tamanho aí que você se enquadra pra fazer, tá? Tô explicando quantos múltiplos de correntinhas a gente precisa pra fazer um modelo. Outra coisa, eu fiz com a linha Charme, então, se você for utilizar a saída pra ir à praia, por exemplo, cuidado na hora de molhar, porque cede, né, ela desce aqui, quando molha. Depois que seca, fica tudo normal, então, você pode fazer com outra linha, caso você queira molhar. Caso você queira apenas utilizar pra usar por cima do biquíni mesmo, não tem problema, pode usar assim, tá bom? Então, o tamanho dela aqui do comprimento é de 40 cm, tá? Mas eu também tô ensinando, é só você fazer mais carreiras pra fazer tamanho maior ou menos carreiras pra fazer o tamanho menor, mais curta, né? Então, aí, olha, eu utilizei a linha Charme, dois novelos, tá? A linha Charme da Círculo, ela é 100% algodão. Cada novelo contém 396 metros, que em gramas são 150 gramas. O tex da linha Charme é o 378. E essa cor aqui que eu tô utilizando é a 784 Porcelana. Eu utilizei também, olha, agulha de crochê, dá pra enxergar aqui, 2,5 e tesoura pra arrematar os fios. É isso, eu espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o like aí pra mim, tá? Vai desculpando qualquer coisa. Muito obrigada por estarem aqui me acompanhando. Aproveita e me segue lá no Instagram. Vou deixar também na descrição do vídeo. É arroba crochê da Lulóis. Então, é isso, gente. Vamos crochetar. Nós vamos iniciar fazendo o nosso nozinho aqui e as correntinhas. Olha, fiz o nó. Agora, eu vou fazer as correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer as minhas correntinhas e volto já já com vocês. Prontinho, voltei, tá? Fiz 250 correntinhas. Eu vou falar primeiramente do ponto, depois dos tamanhos, ok? Então, esse ponto, você precisa de 25 correntinhas, tá? Então, ele é múltiplo de 25. Vou mostrar aqui pra vocês, olha aqui. Quando a gente faz essa parte daqui até aqui, olha, que é a área de repetição, tá? Daqui até aqui. Depois daqui até aqui, assim, continua. Então, a área de repetição leva 25 pontos, tá? Então, se você quiser aumentar, você aumenta 25. Se você quiser diminuir, você diminui 25 pontos. Vai fazendo de 25 a 25. O múltiplo é 25, ok? Então, eu fiz 250 pontos aqui, tá? Agora, eu vou falar pra vocês sobre as sugestões dos tamanhos. Esse tamanho aqui que eu vou fazer é o tamanho M. Ele veste de um metro, tá? De largura de quadril até um metro e dez, ok? Então, se você medir aqui a sua correntinha, ela tem um metro. Quando a gente vai fazendo os pontos, ela vai dar uma reduzida. Você vai medir, ela vai dar menos que um metro, tá? Só que quando você veste, ela ajusta no corpo. Fica igual a foto, ok? Então, a minha sugestão pra você fazer, pra ficar igual a foto, do tamanho P, pra quem veste de 90 centímetros de quadril, tá? Você mede com uma fita o seu quadril. Deu 90 centímetros, de 90 a um metro, você faz 225 correntinhas, tá? Se der menos, você faz só 200. Se você mede de quadril, um metro a um metro e dez, você faz 250 correntinhas, que é esse tamanho que eu tô fazendo aqui, que é o meu tamanho M. Se você usa de um metro e dez a um metro e vinte, você aumenta mais 25 correntinhas, você faz 275, ok? Se você quiser que a saia fique franzida no seu corpo, bem mesmo solta, e não esquece que o crochê, ele cede um pouco depois, tá? Mas se você quiser que ela fique assim, ó, nesse estilo, tá? Você faz sempre um tamanho a mais pro seu tamanho, que aí ela fica franzidinha um pouco, ok? Então, é isso. Esses tamanhos que eu tô falando aqui, essas medidas e essas sugestões de tamanho, eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, tá? Agora, pra gente dar continuidade, a gente vai puxar aqui, olha, a correntinha certinho, pra não torcer, tá? Olha, vai puxando aqui, bem certo, pra não ficar errado, tá? Na hora de fazer os pontos. Tô bem aqui, já no início, puxei a minha certinho, sei que ela tá do mesmo lado, vou aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Olha, tá? Finalizei as correntinhas, puxei certinho, insiro aqui na primeira e faço um ponto baixíssimo. Bem aqui desse ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha, tá? Pra iniciar a minha próxima carreira. E no mesmo ponto, eu insiro aqui, olha, e faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo sobre cada correntinha dessa, olha. Ok? Até completar os 250 pontos. Aqui no finalzinho, na minha última correntinha. E assim que estiver pronta, eu volto com vocês. Prontinho, fiz todos os meus pontos baixos. Vou emendar aqui o meu primeiro ponto baixo. Inicial, né? Olha, bem aqui, foi aquela correntinha que eu subi. Eu vou inserir aqui no primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo. Finalizando a carreira, tá? Pra subir a próxima carreira... Eu vou fazer assim, olha. Eu puxo aqui a laçada, vou inserir novamente no mesmo ponto, puxo de novo... Pra ficar um ponto baixo maior, um ponto baixo alongado. E aí, faço mais uma correntinha que equivale a um ponto alto. Dou a laçada, no próximo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Laçada, no próximo, também um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com três pontos altos. Se vocês quiserem fazer duas correntinhas ou três aqui, pode ser, tá? Que equivalente a um ponto alto. Fica ao critério de vocês. Fazer do jeito que vocês acharem melhor isso. Feito os três pontos, eu dou a laçada, olha só. E vou pular. Um, dois. No terceiro, eu vou inserir aqui e fazer um ponto alto. Do a laçada novamente e, de novo, pulo um, dois. E no terceiro aqui, mais um ponto alto. Olha como ele já tá curvando. Laçada e, mais uma vez. Um, dois. E no terceiro aqui, um ponto alto. Desfiou aqui, vou fazer novamente. Laçada, um, dois. Aqui, um ponto alto. Olha. Então, ficou assim. Aí, fica esses três espaços aqui, tá? Então, eu dou a laçada agora e faço bem no ladinho, no próximo ponto, um ponto alto. Laçada e, mais aqui, de novo, um ponto alto. Ficando assim. Três pontos aqui, três pontos aqui. E esses dois aqui, separados pelos dois pontos. Faço uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada e, de novo, vou pular aqui, olha. Um, dois, três. Agora, são três. No quarto ponto, eu insiro, puxo aqui, alongo a minha laçadinha e seguro aqui na agulha. Dou a laçada de novo e, novamente, olha. Duas vezes, né? De novo. Três. Agora sim, eu tiro tudo junto. Faço uma correntinha e, novamente, olha. Laçada, no próximo ponto, faço um, dois e três. Tiro tudo junto. Uma correntinha. Mais uma vez. Mais uma vez. Dois. Três. Tiro tudo junto. E uma correntinha. Aqui, nesse terceiro ponto, eu vou fazer mais um grupinho desse. Mais um puffzinho desse. Então, eu dou a laçada e, no mesmo ponto, olha, faço um, dois, três. Tira tudo junto. Faz uma correntinha. Olha, ficou dois, só um. Agora, no ladinho aqui. Um, dois. Sempre segura aqui que você consegue, olha. Laçada. E aí, o terceiro. Tira tudo junto. Faz a correntinha. Tô com cinco pontos. Falta mais um. Dou a laçada e, aqui, faço um. Dois. E três. Faço. Puxo aqui e faço uma correntinha. Agora, assim, seis. Fiz uma correntinha. Faço mais duas. Duas, três. Olha, ficaram três. Dou a laçada e, olha, vou pular aqui. Um, dois e três. Vou no quarto aqui e faço um ponto alto no próximo. Dois. Aqui. Três. Não faço correntinha nenhuma. Dou a laçada e pulo. Um, dois. No terceiro. Um ponto alto. De novo. Dou a laçada. Pulo. Um, dois. No terceiro. Um ponto alto. Mais uma vez. Dou a laçada. Um, dois. No terceiro. Um ponto alto. Agora, no quarto também, eu faço um ponto alto aqui no próximo, né? E mais um. Eu já tô repetindo aqui esse meu primeiro, olha. E olha como ele já tá ficando. Já tá pegando o ritmo. Isso faz como que reduz aqui, tá? A nossa circunferência aqui, né? Aí, eu faço uma, duas, três. Dou a laçada. Desculpa. Pulo. Um, dois, três. E de novo, olha. Puxo. Aqui. Dois. Três. Tiro tudo junto. Faço uma correntinha. Laçada. No próximo. Um. Dois. E três. Tiro tudo junto. Uma correntinha. No próximo. Um. Dois. E três. Tiro tudo junto. Uma correntinha. Agora, eu tenho três. O quarto, eu também faço aqui. Um. Dois. Opa. Três. Tiro tudo junto. Uma correntinha. Agora, no lado. No próximo. Um. Dois. E três. E por fim, falta mais um. Faço uma correntinha. Dou a laçada. E bem aqui. Um. Dois. E três. Agora, eu tiro tudo junto. E uma correntinha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Igual esse aqui. Aí, é só trabalhar desse jeitinho por toda a carreira. Olha. Uma. Já tinha feito uma aqui. Duas. Três. Laçada. Pulo um. Dois. Três. Um. Quatro. Inicio novamente. Ó. Um. Dois. Inicia desse jeito aqui. Então, fica intercalando. Esse grupinho. Esse grupinho. Esse grupinho. Esse. Ok? Qualquer dúvida, você volta o vídeo e faz aí. Chegando aqui no finalzinho, eu volto de novo com vocês. Prontinho. Tô aqui no final da carreira, tá? Vou fazer minhas três correntinhas pra emendar. E olha, ficou faltando certinho aqui. Um. Dois. Três. Esses três pontos pra pular. Aí, eu venho bem aqui, olha. Naquela correntinha, né? E faço o meu ponto baixíssimo finalizando a carreira. Olha como ficou. Olha como ficou. Um. Dois. Três pontos baixos. Bem aqui em cima, desse cada grupinho desse, eu faço um ponto baixo. Um aqui em cima e um bem aqui entre cada um, tá? Então, eu insiro aqui dentro, faço um. Um aqui em cima dele. E um aqui entre eles. Aqui em cima. E entre eles. Em cima. Ó. Entre. Em cima. E entre eles. Aqui em cima. Que é o último. Então, bem aqui, olha. Em cima. Até aqui em cima. Tenho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Onze pontos. Fora os três daqui e mais três daqui. Um. Dois. E três. Aí, cada um desse aqui, eu faço um. Um. Aqui, outro, olha. Aqui. Aqui. Em cada ponto. Vou fazer um ponto baixo. Aqui. Olha só. Se você conferir daqui, olha. Que é a repetição, né? Olha. Daqui desse ponto baixo. Até esse aqui, você vai ver que tem uns 25 pontos novamente, tá? Aí, inicia de novo, olha. Um. Dois. E três. Aí. Um aqui em cima. Um entre eles. Um aqui em cima. Um entre eles. Um. E assim, a gente vai fazer. E assim, a gente vai fazer. Essa carreira vai ser só de pontos baixos. Desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. Tá? Opa. Entre eles. Aqui em cima. Entre eles. Um aqui em cima. Agora, os três daqui. Um. Dois. E três. Sempre nesses intervalos aqui, tem três, tá? Outra coisa. Pra quem gosta de saber, deu dez grupinhos, tá? Dez desse e dez desse. Nós fizemos de 250 correntinhas, né? Cada... Esses dois, isso leva 25 pra fazer. Então, tem dez. Pode conferir aí. Eu vou fazer aqui, meus pontos baixos. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Prontinho. Tô aqui no finalzinho, novamente, da carreira. Já fiz aqui, olha. Um, dois e o três. Os três pontos daqui. Vou emendar bem aqui no primeiro, olha. Com um ponto baixíssimo. Finalizando a carreira, né? Aqui. Só que pra eu virar de novo e continuar a próxima carreira, eu vou andar com ponto baixíssimo até aqui, ó. Eu vou no próximo, que é o segundo, né? Eu emendei no primeiro, no segundo e aqui no terceiro. Então, eu vou no primeiro desses três pontos aqui, ok? Viro. Olha. Virei aqui. Aí, eu puxo essa laçadinha aqui pra iniciar. Insiro, olha, seguro aqui na agulha, insiro novamente no mesmo ponto. Puxo aqui, faço meu ponto baixo e mais um. Que equivale ao meu ponto alto. Dou a laçada, vou aqui no próximo e faço mais um ponto alto. Laçada, bem aqui no próximo, mais um ponto alto. Olha, a gente vai fazer o mesmo desse aqui. Só que você vê que inicia agora aqui, tá? Sempre vai assim. Iniciar e fazer pra cá. Fiz os três pontos, dou a laçada e pulo. Um, dois, no terceiro. Eu insiro e faço um ponto alto. Dou a laçada, pulo. Um, dois, no terceiro. Um ponto alto. Dou a laçada, um, dois. E no terceiro, um ponto alto. E aí, mais um. E mais um. Ficando os três. Olha como é que fica. Tá? Assim. Todas as carreiras vão ficar assim. Ficou nessa direção agora. Faço as três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada e pulo. Um, dois, três. No quarto. Você percebe que é a mesma carreira. Eu tô fazendo tudo igual. Tá? E aí, elas ficam diferentes. Não fica padronizado um ponto em cima do outro. Ok? Dou a laçada, vou no próximo. Um, dois e três. Tira tudo junto. Faço uma correntinha e a laçada de novo aqui no meio. Um, dois e três. Tiro tudo junto. Esse aqui do meio, eu faço dois grupinhos. Então, fiz a minha correntinha e de novo no mesmo ponto. Um, dois e três. Tira tudo junto. Uma correntinha. Agora sim. Aqui no lado. Um, dois e três. Uma correntinha. E no último. Um, dois e três. Ficando os seis pontos. Seis grupinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada e pulo. Olha. Um, dois, três. Bem aqui. Um. Um, no próximo. Dois. E no próximo. Três. Dou a laçada, pulo um, dois. No terceiro, um ponto alto. Laçada, pulo um, dois. Aqui no próximo, um ponto alto. Laçada, pulo um, dois. E aqui, um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E segue normal, de novo. Sempre na mesma repetição. Olha como vai ficando. Tá? Vamos finalizar. Quando chegar aqui, eu volto de novo com vocês. Voltei. Tá aqui, olha. Tá desse jeitinho. Fiz por toda a carreira. Tô aqui no finalzinho. Tá? Olha. Os seis grupinhos aqui. Faço as três correntinhas. Uma, duas, três. Sobraram uma, duas, três pontos. E bem aqui, é aquele meu ponto inicial. Onde eu tenho essa correntinha aqui. Né? Aquele que eu fiz um ponto baixo. Uma correntinha que vale um ponto alto. Então, eu fiz um ponto baixíssimo. E finalizei a carreira. Tá? Tá desse jeitinho. Agora, novamente, a gente vira. Vai voltar. Não vamos trabalhar pra cá. Olha. Viro aqui. E faço igual como a gente fez essa carreira aqui. Bem aqui. Então, eu vou inserir aqui dentro já. Puxo. E já faço um ponto baixo. Um. Dois. E três. Agora, um ponto baixo aqui em cima. E um entre eles. Um ponto baixo em cima. E um aqui. Tudo igualzinho como a gente fez. A gente já tá na parte da repetição. Tá? Mas eu vou mostrar novamente aqui pra vocês. Que é pra não ter dúvida. Olha. Aqui. E no último, um bem em cima. Agora, três aqui. Um. Dois. E três. E aqui, um ponto baixo sobre cada ponto alto desse. Olha só. E assim a gente vai fazer por toda a carreira. Tá? Olha. Aqui. Aqui. E de novo. Sempre nesse espaço de três correntinhas, nós vamos fazer os três pontos baixos. Tá? Olha. Vai ficando assim. Vamos fazer até chegar aqui, onde eu volto novamente com vocês. Voltei novamente. Olha só. Vou emendar de novo aqui. Tá? Meu primeiro ponto. Tá bem aqui. Insiro. Faço um ponto baixíssimo. E olha. Vou fazer do mesmo jeito. Então, todas as vezes que você finalizar a carreira, você faz assim. Vai no próximo, faz um ponto baixíssimo. Já é o segundo. E aqui, no terceiro. Esses três pontos aqui, você faz até iniciar aqui. Ok? Aí, vira. Olha. Puxa a laçada aqui, vira. E vai iniciar a nova carreira. Olha. Insiro aqui, puxo. Faço um ponto baixo. Uma correntinha, que equivale ao meu ponto alto. Dou a laçada. Mais um ponto alto. Laçada, mais um ponto alto. Ficando os três pontos aqui. Aqui, agora, eu dou a laçada e vou pular um, dois. E no terceiro, eu faço um ponto alto. Laçada, um, dois. No terceiro, o ponto alto. Um, dois. E aqui, um, dois e três. Olha só. Uma, duas, três correntinhas. Laçada, pulo um, dois, três. E aqui, vou fazer um, dois, três. Uma correntinha e assim por diante, porque vocês já sabem. Olha. Isso que eu falei ainda agora há pouco. Sempre, olha, vai ficar aqui os grupinhos. E esse aqui, aqui, tá? No próximo, olha, inicia aqui. Fica bem aqui. Aí, depois aqui, tá? E assim, a gente vai seguindo. Qualquer dúvida, você volta. O importante é você não errar os pontos baixos, tá? Que sempre leva três aqui, três aqui, um ponto em cada um. E aqui, um ponto em cima e um ponto entre eles. Um ponto em cima, ok? Aí, a gente vai fazendo as carreiras até completar, assim, o tamanho que a gente acha que fica bom pra nossa peça. Eu vou fazer as minhas aqui e daqui a pouco eu volto pra dizer quantas carreiras eu fiz. E aí, voltei, fiz as minhas carreiras aqui, olha. Tá desse jeitinho, tá? E a contar apenas com essas carreiras aqui, sem ser com as carreiras de pontos baixos, ficaram 24 carreiras. Ok? Eu vou medir aqui pra vocês. Bem aqui, que é o topo, né? Dessa carreira. Olha, 35 centímetros. Se for aqui, fica 36 mais ou menos, tá? Eu tô fazendo só essa parte. Aqui fica menos também, tá? Porque um lado, né, entra aqui e o outro fica, olha. Tá? Agora, olha, a gente vai continuar desse jeito aqui. E a minha última carreira... Foi aqui, do ponto baixo, que é do lado de dentro, né? Fiz do mesmo jeito que eu ensinei bem no início pra vocês. Faço aqueles pontos baixíssimos... Até chegar aqui, olha, no terceiro ponto, né, desse intervalo. Então, a gente ainda vai fazer desse mesmo jeito aqui. Vamos voltar pra carreira daqui. Essa carreira, que é a carreira de fora. Carreira do lado de fora. Vou colocando aqui pra ficar melhor pra vocês enxergarem. Então, aí eu tô aqui, olha, no terceiro ponto, tá? E vou trabalhar pra cá também. Agora, a gente vai trabalhar em apenas carreiras circulares. Vou inserir aqui, puxo, faço... Esse ponto baixo alongado, mais uma correntinha aqui, que vai dar um ponto alto. Vou fazer agora duas correntinhas. Dou a laçada, pulo dois pontos. Um, dois. E no terceiro, tá? Eu vou fazer mais um ponto alto. Aí, novamente. Uma, duas correntinhas. Pulo aqui, olha. Dois pontos. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas. Pulo dois pontos. No terceiro, o ponto alto. A gente vai trabalhar fazendo esses quadradinhos por toda a carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Prontinho. Tô aqui no final, olha. Ficou assim por toda a carreira. Cheguei aqui e ao invés de sobrar dois pontos, sobraram três, tá? Porque os 250 correntinhas que eu iniciei não é múltiplo de três, né? Então, ficou um a mais. Mas aí, não tem problema. Se o seu também deu assim, você faz as duas correntinhas normal. E, ó, vem aqui fazendo ponto baixíssimo e emendando a carreira, tá? Que fica, olha, nem dá pra perceber. Agora, a gente sobe as três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faço mais duas, dou a laçada e vou fazer, olha, de novo a carreira aqui de quadradinho sobre quadradinho. Tá? Olha, só continuar que é pra... Pra nivelar aqui nessa parte, na parte da cintura, tá? Olha. Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Prontinho. Olha, ficaram três carreiras, tá? Desses quadradinhos. Aqui na parte da cintura. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se você tá fazendo pra se sair, usar o dia a dia, e você vai forrar, né? Então, quando chegar aqui nessa parte, se você não quiser fazer de quadradinho, você pode fazer tudo de pontos altos, tá? É só fazer um ponto alto sobre cada ponto desse aqui, subindo as três carreiras. O meu, porque eu não vou forrar, tá? E vai ser usado como saídinha de praia. Então, agora a gente vai fazer mais uma carreira aqui. Ok? Então, vou inserir aqui dentro, puxo e vou fazer um, dois, três pontos altos. Desculpa, três pontos baixos. Por que três? Só são duas correntinhas. Porque eu não vou fazer nenhuma aqui em cima. Sempre pulando esse ponto alto aqui. Então, já vou direto aqui, tá? Um, dois e três. De novo, um, dois e três. É só fazer desse jeito por toda a carreira. Dois e três. Olha. Quem tiver aquele elástico bem fininho, você pode cobrir já com o elástico que vai franzir. Quem não quiser passar o cordãozinho aqui por dentro. Quiser que ela fique com o elástico. Agora é hora de você colocar o elástico e ir fazendo os pontos por cima do elástico. Também fica muito bom. Eu não vou fazer aqui pra vocês porque eu não tenho, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer e assim que finalizar eu volto de novo. Prontinho. Tá aqui, olha. Finalizei emendando a carreira com um ponto baixíssimo, puxando aqui pra dentro, tá? Depois é só passar por entre esses pontos aqui, esconder, né? Fazer um acabamento bem legal. Tá desse jeito aqui. Agora, a gente vai fazer a cordinha. Que vai passar aqui, tá? Pra poder amarrar nossa sainha. Então, eu fiz aqui as minhas correntinhas. Fiz em torno de 300 correntinhas. Eu medi e ficou um metro e meio, tá? Você pode ver aí qual é o tamanho que você quer pra passar o cordão. Às vezes, a gente ainda quer fazer um lacinho, né? Então, você vê, tá? Que agora, olha. A gente vai trabalhar com pontos baixíssimo aqui dentro de cada correntinha. Pra ficar... Fica muito fina a sua correntinha, né? Então, pra ficar um cordãozinho bem legal. Sempre lembrando que vocês podem fazer, tá? Do jeito que você achar melhor. Olha só. Vai passando aqui. No início é mais... Mais lento. Depois fica bem rápido. Também, se você já tiver um cordãozinho aí... Pra colocar que combine, né? Com... A saída... Você pode utilizar. Ó. Só fazendo aqui. Um ponto baixíssimo sobre cada correntinha dessa. Até chegar lá no finalzinho, onde vai ficar pronto o nosso cordãozinho. Ok? Eu vou fazer aqui e já volto. Prontinho. Fiz, olha. Ficou desse jeitinho aqui. Tá? Tô aqui no final, onde eu fiz o último ponto baixíssimo. Agora, eu faço mais uma correntinha pra segurar. E corto a minha linha. Aí, eu vou fazer aqui, olha. Também amarrar, né? Pra ficar seguro. E antes de você cortar aqui o fio, você logo passa, se você tiver, tá? Esses finalizadores, essas ponteiras. Senão, você só faz o nozinho mesmo. Olha. Já passei aqui, que fica mais fácil. Corto. E agora, eu vou fazer mais um nozinho aqui. Ou não. Tudo isso fica... Seu critério. Tá? Do outro lado também... Se você não conseguir passar assim, você pega uma agulha, tá? Puxa ou tapeçaria. Mas, olha. Se for desse tamanho, dá pra passar. E agora, é só colocar na saia. Pronto. Olha. Passei aqui por entre os pontos, tá? Por toda a saia. Eu tirei o acessório que ficou melhor sem ele, tá? Pra poder passar aqui. Depois, eu coloquei. Só mais uma coisa que eu vou explicar aqui pra vocês. Olha. Eu dividi a sainha pra ela ficar assim. Ó. Bem aqui, assim no corpo. Tá? Pode ficar desse jeito. Pode ficar assim. Tá? Já que o número de pontos que a gente tem, de grupinhos aqui, desse desenho, são 10. Então, dá pra... Número par. Lu, meu não deu 10. O meu deu 11. Tá? Então, aí você faz de outro jeito. Faz ficar 6 na parte de trás. Vai ficar assim, olha. E 5 na parte da frente. Vai ficar desse jeitinho aqui. Olha. Bem aqui. Porque vai ficar desse jeito. Esse último aqui não vai ter, né? Como se não tivesse. Olha. Tá? Aí, na hora, você confere direitinho. Ver qual é a metade da sua saia. Que é pra poder passar o fio. Pra dar certo. Pra ficar certo. Pra não ficar torto. Tipo, esse lado assim. E esse assim. Certo aqui. Que não é legal. Tá? Então, você verifica aí na hora de passar o seu cordãozinho pra ficar bem na metade. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que aproveitem bastante a videoaula. Não esquece de deixar um like aí pra mim. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.